Consegue enxergar a luz, não tire os olhos do meu dedo Mais longe Perto 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 Tchau, 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 tchau. E dê as suas mãos. Isso. Tico, 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 tico. Tico, 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 tico. No nariz. Tico, 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 tico. Tico, 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 tico. Olá. Olá, olá. Que bom que você veio para a nossa consulta. Bom, não é a sua primeira vez. Eu vi aqui nos arquivos que você já veio uma vez bem antes, certo? É isso mesmo. Então, vamos fazer de novo o nosso exame de nervos cranianos. Eu vou testar a sua visão, a sua audição, o seu olfato, o seu paladar, o seu tato. E eu fiquei sabendo que você também está com um problema no rosto. Não está muito sensível ao toque. Depois nós vamos ver isso também no finalzinho, tá bom? Bom, então, vamos começar. Eu coloquei minhas luvas. Não vou colocar a minha máscara, porque eu não vou ficar muito perto de você, tá bom? Então, vamos começar. Primeiro, nós vamos começar com a sua visão. Eu quero que você olhe para esta luz. Eu quero que você olhe para o meu dedo e veja até onde você consegue enxergar a luz. Não tire os olhos do meu dedo. Até aqui. Deste lado. Aqui. Para cima. Olhe no meu dedo. Desaparece. Para baixo. Aqui. Certo. Mais uma vez. Olhe de novo para o meu dedo um pouco mais perto. Melhorou. Mais perto. Para cima. Para cima. Aqui. Para baixo. Aqui. Vamos ver. Mais longe. Mais longe. Perdo. Perdo. mais longe. Mais longe. Mais longe. Certo. Parece que continuou a mesma coisa. Bom, agora nós vamos testar a sua audição Deste lado Outra vez Vou fazer um barulhinho deste lado, tá bom? Lak, 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 lak Este aqui eu vou fazer um pouco diferente, tá bom? Eu quero que você coloque a sua língua para fora. Isso. E eu quero ver o seu toque, se você consegue sentir o palito, tá bom? Vamos lá. Abre a boca. Isso. Deixa eu ver. Abre mais. Isso. Está quase acabando. Eu vou passar aqui dentro, ó. Você me fala. Deixa eu ver. Abre a boca agora, bem grandão. Isso. A língua. Isso. Bom, o resultado vai sair depois, tá bom? Nós mandamos para você. Agora vamos fazer o olfato. Eu tenho este líquido. E eu quero que você me fale. O cheiro dele, tá bom? Sente. Mais um pouco. O que é? Menta. Tá certo. Este tava fácil, né? O olfato geralmente é o mais fácil. É, vamos agora para o tato. Eu vou tirar as minhas lujas, tá bom? Eu vou passar um creme na minha mão. E depois eu vou passar na sua. Eu quero ver o quanto você consegue sentir, tá bom? Vamos lá. Mais um pouco. Me dei as suas mãos Isso Você consegue sentir a textura? De 0 a 10 7 Tá bom Prontinho Bom Agora vamos fazer o último teste Com o toque de sensibilidade No seu rosto Na sua testa Puxa Nariz Queixo Tudo bem Eu vou passar Este pincel E eu quero Que você me fale a sensibilidade De 0 a 10 Tá bom? Então vamos lá Na sua testa No nariz no seu queijo no meu coração não vou fazer mais 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 então de 0 a 10 9 certo bom aqui comigo é só isso nós vamos mandar o resultado para você daqui alguns dias mas eu já posso adiantar que está tudo bem eu preciso que você marque outra consulta daqui uns 3 3 4 meses tá bom e o pagamento é só um like para você me ajudar tá bom então até a próxima a próxima tchau 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 E aí